O Brasil está atualmente em décimo lugar no ranking mundial de países com mais nascimentos prematuros. E buscando alertar sobre os desafios do parto prematuro, o mês de novembro marca a campanha Novembro Roxo. Novembro Roxo é uma campanha internacional de mobilização, da conscientização, da sensibilização, da importância de políticas públicas de saúde serem mais contundentes, no sentido de diminuir naquilo que for possível, naquilo que puder haver uma intervenção, diminuir a questão de prematuridade, de bebês que nascem antes de 37 semanas. Isso é muito importante, quase nem se fala nisso, mas temos que entender que o Brasil, ele ocupa o décimo lugar em número de prematuridade. Teve um estudo em 2019, que em torno de 3 milhões de nascimentos, de nascidos vivos, em torno de quase 400 mil bebês nasceram antes do tempo. São considerados prematuro extremo bebês que nascem com menos de 27 semanas. Para ele, os cuidados especiais devem ser tomados. Um bebê prematuro, ele tem uma série de consequências. Por exemplo, se é um bebê prematuro extremo, né, de 27 semanas, abaixo de 27 semanas de gestação, pode até sobreviver, mas é 4, 5 meses dentro de uma UTI neonatal, com todas as consequências, inclusive de infecção, por exemplo, que eles não têm, o sistema imunológico não está respondendo ainda as agressões de bactérias, fungos e tudo mais. E, além disso, as sequelas neurológicas podem acontecer, além de outros problemas, como hemorragia ventricular, que é a hemorragia no cérebro, que também é causada principalmente pela prematuridade extrema, e vários problemas, várias morbidades, várias patologias que realmente acontecem nos prematuros. Alguns casos são considerados gravidez de risco, por isso a importância do acompanhamento médico. Uma gestante de alto risco, adolescentes, uma grande contingência de partes prematuras ocorre na adolescência. Por quê? Porque não estão totalmente, o tamanho dos seus órgãos não estão totalmente prontos para receber um bebê com o desenvolvimento, mais os anexos todos em relação a uma gestação. Por exemplo, mães diabéticas, mães que já tiveram abortos anteriores, acima de 40 anos, tem um risco também maior, um pouco maior, de ter o parto prematuro. Então, aquilo que nós podemos intervir através da medicina, através da prevenção, deve ser realizado com muito afinco para que a gente possa diminuir o número de prematuros. Abaixo de 37 semanas já é um pré-termo, depois, à medida que vai diminuindo essas semanas de gestação, vai colocando mais em risco ainda esse bebê que nasce, que todos os esforços são realmente da medicina, de toda a tecnologia, são disponibilizados a esse bebê, essa criança, mas muitas vezes eles não suportam. Acaba indo a óbito e, quando não vão, nos casos mais graves de prematuros mais extremos, normalmente podem apresentar alguns tipos de sequelas. Claro que tem casos que saem 4, 5 meses e saem e não apresentam nada, mas é um risco muito grande a prematuridade em relação à morbidade e em relação à mortalidade desses bebês. Inara Angra, para o plantão 47.